Oi, pessoal, você sai pra almoçar e é assim, ó, em pratos em simples, ó, organizado é o tio Luiz. Vai marcar, tá com bom. Mas é que tem educação. É só pra quem vem? É pra ter educação. O outro logo é pra encher a barriga, né, coisa boa. Uai, seu app de vídeos curtos.